Aqui pessoal, ó, meu creme, certo? O creme de confeiteiro com coco, certo? Pra mim fazer o recheio. Depois é que eu faço a cobertura. Me dá esse plástico fio aí. Pronto pessoal, aqui nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo, certo? Já fiz o recheio, né? Então aqui a gente agora vai pra o vídeo da nossa rosca de Páscoa. Esse vídeo, gente, essa collab de hoje é rosca de Páscoa, certo? Então, eu vou fazer ela meio grande, que aqui em casa o pessoal adora. Então aqui eu vou botar, não vou pesar não, gente, vou botar no olho. Aí mede de 700 gramas de farinha de trigo, certo? Tá aqui, ó. Aí aqui eu cago um buraco no meio, certo? Que pegasse bem, pra vocês verem. Porque eu fico de longe, né? Que eu não tenho quem grave, gente. Aí é muito ruim, certo? Aqui eu vou agregando as coisas. Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar. Quem for fazer essa rosca aí, pode também, gente, acrescentar... Aqui eu tenho dois ovos, certo? Aqui eu tenho uma colher de chá de sal. Aqui eu tenho fermento, fermento para pão, certo? Ó. Fermento para pão. E aqui eu tenho três colheres de manteiga, aproximadamente, 300 gramas de margarina. Porque, assim, como eu já tenho o manejo de fazer o pão, né? Minha vida inteira foi trabalhando com essas coisas. Então, eu não preciso estar medindo. Eu já sei de olho. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo a receita bem certinha, pra vocês verem. Aqui eu já estou com o meu leite mornando, certo, pessoal? O bom é que aqui, ó. Eu despejo por cima da manteiga, já, pra ela ir derretendo junto, certo? Aí aqui, quando queimar minha mão, vamos botar... Vamos mexer primeiramente. É, aqui, pessoal, ó. Mexer com a panela, né? Agregar todos os ingredientes. Certo? Vou fazer aqui uma rosca recheada com creme de coco. Creme de confeiteiro em coco. Certo? Aí aqui, agora, ó. Vamos colocar a mão na massa, né, pessoal? Vamos colocar a mãozinha na massa, pessoal. Ó, ó. 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 Aqui pessoal, agora eu vou Dar uma só vada Nessa massa, certo? Ó Aí aqui pessoal, ó O segredo da massa Pra massa ficar bem, bem Boa mesmo É só vai ela, né? Até ela desgrudar da mão Certo? Puxando bem assim, ó Certo, gente? Aqui é o segredo Da massa Ó Não adianta você botar Ingrediente, mais ingredientes Se você não fizer esse processo Porque a sua rosca vai ficar dura E a gente não quer isso Né, gente? A gente quer um pão bonito Macio Igual pão de padaria Certo? Ó Ó Você vem rasgando a massa, ó Certo? Rasgando Até que ela fique Nem dura Nem mole Mas que ela fique assim, ó A massa bem sovada Aqui eu vou deixar ela descansando meia hora, viu, gente? Daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês Pronto, gente Ó, minha massa já vai descansar Daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês, certo? Então, pessoal Vou estar aqui agora, né? Dando os créditos A nossa amiga Que é quem faz aí A montagem da nossa colab Né? Então Quem me convidou, né? Foi a Betinha Dia a dia com Betinha Certo, pessoal? E Aqui agora Eu vou estar falando É o nome das participantes Inclusive Eu já coloquei Todas vocês No meu Na minha comunidade Com o arroba e tudo certinho Certo, pessoal? Então Quem quiser E puder Por gentileza Vai lá na minha comunidade Que tá lá O arroba De todas as minhas Que vão participar Certo? Então Aqui, pessoal Ó Eu Dia a dia com Betinha Né? Foi ela que Ela que é a organizadora Da colab Me chame de mai Ionara Silva Certo, meus amores? Carol Ionara Silva Fabi Bueno Carol Lima Carol Lima Camargo Márcia Oliveira La Camila Soares Daiane Mãe de Três Marta Muniz Eu, claro, né? E Esmé Receitas e Vlogs Ó Beijão, companheiras De Guerra da Plataforma Né? Tamo juntas e misturadas E bora pro vídeo, pessoal Agora a minha massinha aqui Já está pronta Certo? Ó Agora eu vou Cortar e fazer o boleado Certo? Ok, meu povo? Deixa eu botar mais pra cá Pra ver se vocês Conseguem me acompanhar, né? Então, aqui, ó Eu já A minha massa Já está Só o ouro, ó Que massa bonita, gente Então, pra não ficar Muito longo Né? Porque o vídeo Tem o tempo certo Eu vou Bolear tudinho Depois eu volto Mostrando a vocês Beleza? Ó, pessoal O recheio Do meu Da minha rosca Ficou perfeito, ó Tá bom? Ó O perfeito Certo? Esse é um creme De confeiteiro Aí, aqui, pessoal Ó Já boleei Todas as minhas As minhas bolas Né? De massa Agora eu vou Começar A fazer o processo Certo? Vou começar Por essa Porque foi a primeira Vou botar ela Mais pra cá Certo, pessoal? Pra poder Dar mais espaço Pra mim poder Trabalhar, né? Porque a gente Precisa de espaço Pra trabalhar Não é isso? E aqui Eu já Cubro Né, gente? Pra não A massa não Ressecar Certo? Gente, agora Eu vou fazer A receitada Porque eu tô Uma dorzinha Aqui numa Perna Abusada Certo? Aqui eu já tô Com a minha Forma Untada E aqui Agora Eu vou fazer O meu Rolinho Certo? Ó Vou fazer O meu Rolinho E agora Ó Vamos abrir Essa massa Certo, pessoal? Não precisa Botar Muita Força Tipo Tô matando A massa Você tem que Saber Manusear A massa Porque a massa Ela não Deve ser Esmagada Tipo Você tá Matando A massa Não A massa é Isso aqui Ó A massa Esse processo Se você Se você Puder Abrir Ele Todinha Assim Igual Melhor Ainda Né? Que a gente Vai fazer Uma Rosca Aí Aqui Ó Eu venho Aqui Coloco O recheio Certo Pessoal Gosto bem Recheada Viu Pessoal Se bem Que aqui Eu vou fazer Só pros outros Não vou poder Nem comer Eu só vou fazer Essa aqui Pra vocês Verem comigo Certo E depois Eu vou ter Que fazer E no final É que eu vou Voltar Pra mostrar A vocês Por que Porque Esse vídeo Ele tem o tempo Né? Não é igual Os outros Que eu passo Aí de 20 30 minutos Tá aqui Tem o tempo Determinado Dele Então a gente Tem que respeitar As regras Né? Aí aqui Agora pessoal Ó Venho eu Aqui Faço Esse processo Ó Ó Certo Pessoal Olha que Lindeza Que ficou Recheadinha Recheadinha Aí aqui Ó Coloco Coloco Aqui Certo E vou Fazer Nela toda Gente Depois Eu vou Pra mostrar Vocês É aqui Pessoal Ó Como tá Ficando Uma belezura Toda Recheadinha Uma Maravilha Gente Aí aqui Ó É só Colocar Aqui Ó E vim Boleando Aqui Ó Certo Aqui ó Boleou Tá linda De bonita Coloca aqui Na forminha Certo Aí pessoal Uma trança E mais E mais Uma rosca Depois Quando eu desenformar Mostra a vocês Como que ficou Hum Tá cheirosa Pãozinho caseiro Gente Rosca Da Páscoa Tchau Tchau